O mercado imobiliário abre o ano em alta. Repórter Marcelo Matos. Olá, mercado imobiliário cresce 27% em 2018 em São Paulo, com venda de 30 mil unidades novas. O economista do Secov, Celso Petrute, também aponta alta nos lançamentos 4,4% em relação a 2017, com 32 mil imóveis. E esse crescimento das vendas mostrou que o programa Minha Casa Minha Vida é cada vez mais significativo no mercado imobiliário da cidade de São Paulo, mas também no segundo semestre houve um maior número de lançamentos de empreendimentos para classe média e classe média alta e com forte aderência ao mercado na cidade de São Paulo. Em 2018, o perfil dos imóveis de São Paulo aponta para 65% das unidades com dois dormitórios, área útil menor do que 45 metros quadrados, preço até 240 mil reais. O valor global vendido avançou 11%, com 16 bilhões e 700 milhões de reais. O valor global vendido avançou 11%, com 16 bilhões e 700 milhões de reais.